Estão vendo aqui na imagem a matéria que o antagonista vergonhosamente depois retirou, mas o santo print não salva. O miliciano suspeito de envolvimento na morte de Marielle Franco foi morto. O ex-capitão do BOP e chefe de uma milícia no Rio de Janeiro, Adriano Magalhães de Nóbrega, foi morto na manhã de ontem, no domingo, durante uma troca de tiros com policiais na cidade de Esplanada, no interior da Bahia. Ele é apontado como suspeito de envolvimento no assassinato da ex-vereadora carioca Marielle Franco, em 2018, e o Ministério Público do Rio de Janeiro aponta a Adriano como chefe da milícia do Rio das Pedras e do chamado Escritório do Crime. Nóbrega havia conseguido escapar de uma operação policial na Bahia, gravem bem essa informação, no último dia 31. Ele era um dos foragidos mais procurados pela Justiça do Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é submetida ao Witzel, chegou a enviar equipes para a Bahia ao receber informações sobre o miliciano no Estado, ou seja, a Bahia, cuja gestão está na mão do PT. Enquanto ainda era policial militar, Adriano foi preso três vezes e acabou exonerado. Adriano Magalhães da Nóbrega era acusado de ser o chefe do Escritório do Crime e Milícia que atua na Zona Oeste do Rio de Janeiro, motivo pelo qual teve a prisão decretada em janeiro de 2019. Adriano Magalhães da Nóbrega estava escondido no sítio do vereador do PSL, Gilcinho Dedé. De acordo com o G1, Gilcinho ficou surpreso ao saber que o ex-capitão do BOP estava em seu sítio, negou conhecê-lo e disse que o terreno deve ter sido invadido. O vereador afirmou ainda que a propriedade não tem caseiro e é cercada de arame. Coloca depois a imagem da fala do tal do Gilcinho aí, o vereador Gilcinho Dedé, para que vocês possam entender quem é esse Gilcinho Dedé. A imagem está lá, você viu? O Gilcinho Dedé que fez declarações como, deixa eu ler aqui para vocês a declaração do Gilcinho Dedé. Então é esse cara aí, era no sítio dele que o Adriano Magalhães da Nóbrega, estava. O vereador disse que foi informado por um vizinho sobre a operação e que achou que fosse um assalto. Estou viajando, não tinha informação nenhuma, recebi apenas isso. Inicialmente, declarou Gilcinho que se filiou ao PSL pouco antes das eleições municipais de 2016. E aí está ali a declaração do vereador Gilcinho. Nunca fui ideologicamente afinado como presidente, não tenho nenhum alinhamento. Fiz campanha para o Rui Costa, que é o atual governador da Bahia, no estado e para a Dade, na Nacional. Esse é o cara. Ele afirma que entrou em contato com um delegado da região e ficou sabendo que se tratava de uma operação da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, com equipes do Rio de Janeiro. Governo estadual do PT, na Bahia, do Rui Costa e o governo do Witzel. E aí, o que aconteceu? Pelo Twitter, o PSOL, o partido mesmo, disse que Adriano poderia ser a chave para revelar o caso de Marielle Franco. Exigimos respostas. Comunicou, e depois Guilherme Boulos, disse que é preciso investigar as circunstâncias da morte de Adriano, que é cheiro de queima de arquivo no ar. O deputado Ivan Valente, do PSOL, disse que o policial era íntimo da família Bolsonaro. No PT, o também ex-candidato da presidência, Fernando Haddad, questionou. Será que os bolsonaros estão tristes pela perda de um amigo? E o deputado Paulo Pimenta, do PT, ainda escreveu que Adriano era a peça valiosa no esquema criminoso da quadrilha que está no Palácio do Planalto hoje. E quem colaborou com esta bosta de narrativa? Antagonista! Aí depois vêm me dizendo, ah, você está dividindo. Não, os caras trabalham bem. É a puta que dá alguma criancinha para comer uma merendinha no final do dia. Não é toda marra. Não é toda marra. É o ladrão que dá o dízimo. Entendeu? Bem lembrado pelo Anderson. Então, esse é o antagonista, que você fica assinando a revista Cruzoé. Entendeu? É isso aí. Essa é a imprensa. Que você fica acreditando que está querendo o bem do país. De mãos dadas aí. Com Paulo Pimenta, Haddad, Ivan Valente, Bolos, Freixo. E aí? O 247 disse que a visita do Eduardo na Bahia tem a ver com o assassinato do cara. O Eduardo foi visitar o Aleluia no Pelourinho. Não, foi para lá, foi para matar o cara. Não dá mais, sabe? É necessário. E eu espero, eu espero muito, que o Flávio processe o antagonista por isso. Não pode deixar de processar. É um absurdo que isso aconteça. Não dá mais. Chega. Por isso que o Bolsonaro ficou irritado e deu aquela banana para o pessoal lá de manhã cedo. E hoje, tem outro vídeo, tu baixou esse vídeo? O de hoje? Do Bolsonaro. Falando para o pessoal, olha, eu quero conversar com vocês, mas não dá. Vocês vão falar a verdade. É isso aí. Entendeu? E aí ele chega e fala assim, olha, não dá para conversar com vocês. Tem um monte de questões que eu quero falar, mas não dá. Foi hoje de manhã. Porque como é que trabalha com a imprensa assim? Deturpa tudo o que o presidente fala. Aí você vai encontrar gente que gosta do Bolsonaro e fala, pô, o Bolsonaro falou besteira. Mas falou onde? Ah, saiu ali no G1. Saiu no Antagonista. Saiu no... Na Folha. Saiu no Estadão. Entendeu? Até quando esse povo vai continuar acreditando nessa imprensa criminosa? Esse aqui é o desabafo do presidente hoje de manhã cedo. Esse foi... Pessoal, tem uma série de problemas do Brasil. Eu gostaria de compartilhar com vocês, mas como será deturpado? Isso acabará dificultando a solução. Então, eu lamento, mas não vou conversar nada com vocês, ok? O dia que vocês, com todo respeito, transmitirem a verdade, será muito salutar eu conversar meia hora com vocês. Problemas os mais variados possíveis, dá pra resolver. Gostaria de compartilhar. Repito, não o faço, porque ao haver deturpação, a solução ficará mais difícil, talvez impossível. Então, eu lamento não poder conversar com vocês. É sempre assim. Todo dia. Como é que vai falar com o pessoal? Não tem como. E o Bolsonaro quer falar com o povão ali. Aí ficam os câmeras tentando pegar alguma fala dele com o povão. E não consegue. Aí depois vem aquela narrativa imbecil, que eu acho que agora já diminuiu, né? Não, porque os filhos atrapalham o presidente. Por acaso, o Eduardo, o Flávio e o Carlos estão trabalhando no Antagonista? Na Folha? No Estadão? Porque são eles que atrapalham o presidente. A capa da Cruzoé, em vez de falar do Moro, conseguindo apreender armas, drogas. Não, a capa da Cruzoé é o Mourão. Dizendo que o Mourão está quieto. Olha o jornalismo dos caras. O Pontaporã, os caras prendendo droga e arma. É, o Pontaporã, prendendo arma, droga, diminuindo a criminalidade. Alcolumbre querendo ferrar, destruir o orçamento do presidente, junto com o Maia. STF querendo calar jornalista. A matéria, capa da Cruzoé, assunto importante. Qual que é o assunto importante para a Cruzoé? O assunto importante para a Cruzoé? Fofoca! Fofoca! Mentirosa! Esse é... O Brasil está com um problema gravíssimo, segundo a Cruzoé. Qual que é o problema gravíssimo da Cruzoé? Olha o Mourão. O Mourão está calado.